Atlético Goianiense, vem a cobrança do escanteio, a bola viajou, o Passolino, goooooool! Do Atlético! No último minuto de jogo, o Atlético Goianiense, marcando o gol do título, e acabando com a invencibilidade do Goiás no campeonato goiano, atrapalhando a festa do tricampeonato. Que jogo para entrar para a história, ali do Lino, o torcedor do Dragão, vai comemorando, mas ainda tem jogo. E teve torcedor do Atlético que nem viu, rapaz, que já tinha ido embora. Pois é, o Dragão, o torcedor ficou ali, olha o garotinho chorando. O Diogo Campos levou o amarelo, os jogadores caíram no chão, perdem o final do jogo. Que imagem bonita aqui no Serra Dourada dos garotinhos aqui do Atlético Goianiense. Vai terminar o jogo.